Meus caros internautas, estamos em 2020, uma época de tecnologias e maravilhas. Estamos desenvolvendo carros que dirigem sozinhos, estamos fazendo drones que foram todas as nossas entregas, estamos conseguindo consertar doenças e deficiências e chegando a um ápice da nossa evolução. E é claro que nesse ápice da evolução estamos tendo agora este outbreak, esta infecção do C-vírus, vamos chamar ele de C-vírus, que nem Resident Evil, para ver se não demonetiza, porque toda vez que fala o nome do cidadão, o YouTube dá um bloquizera. Então vamos falar, o C-vírus está se espalhando. E agora que temos toda a informação, a tecnologia, a interwebs nos conectando, como que a humanidade utiliza essa situação do C-vírus para se juntar, é claro que é com pornografia. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e hoje a gente vai passar para vocês esse tema fantástico, que a internet está utilizando o C-vírus para fazer pornis temáticos dele, e está viralizando na interwebs, cara, que absurdo. Galera, hoje eu estou muito bem aqui acompanhado do Sr. Aze, ele que é o editor aqui da Central. O White, como vocês sabem, está pegando algumas semaninhas de férias, porque ele merece depois de todo esse tempo. E agora estou muito bem acompanhado do Sr. Aze. Sr. Aze, vamos falar a realidade. Você também já consumiu o porno do C-vírus, não é mesmo? Com certeza, cara. Com certeza, né? Eu consumo todo dia esse porno, não tem como. E assim, é engraçado. Eu acho engraçado. Porque, tipo, é um negócio sério, e os caras estão se transformando em pornô. É maravilhoso, né? Olha o que a internet faz com a gente, né? Nós vamos passar todas as informações para vocês, vocês vão ficar cientes disso, que parece uma brincadeira de 1º de abril, mas que é real. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, a outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, como o próprio website Vice contou, vários produtores de conteúdo adulto, né? No P-Hub, vocês conhecem o P-Hub, né? Estão apostando no C-vírus para, coincidentemente, viralizar. Tá ligado? Eles querem viralizar com o que está acontecendo. E, olha só, uma pesquisa com o termo, né, C-vírus, né, que eu não vou falar, já está retornando mais de 120 resultados. Ou seja, galera, mais de 120 vídeos de chupi-chup, né, de chupi-chup do C-vírus já foram criados e postados no Pornhub e está ficando em training, galera. Está ficando em training. Tipo, ó, os títulos são dos mais variados, sempre com diversas temáticas. Tem de tudo que você imaginar. Alguns mostram pacientes em quarentena, né, e outros estão em situações envolvendo objetos medicinais. Ou seja, os doutores, né, aquela galera lá, o doutor lá do dedinho, lá do câncer, lá do homem, que eu esqueci o nome, qual que é o... O cara do exame de próstata. O exame de próstata, meu amigo, ele vai lucrar muito agora. Vai estar fantástico. Olha, uma das duplas que entrou nessa onda e deu uma entrevista recentemente é o casal, né, de atores Spice and Rice. E olha só, olha só que incrível, né, Spice and Rice. E aí no vídeo em questão, que obviamente a gente não pode linkar, né, porque senão o YouTube vai dar strikezera na gente, ele já deu um strike quando a gente fez o vídeo falando do P-Hub. O tema é Wuhan deserta. Olha só, eles criaram, tipo, o universo Resident Evil, em que rolou o Outbreak, e a região de Wuhan está deserta, está inabitada, está tipo Chernobyl. E aí você vê, olha só, olha só a produção, né, a qualidade desse meio. Tem uma mega produção. Ó, é tipo, mostra a realidade de um agente, o vídeo inteiro aí, em primeira pessoa, você vê, tipo, a câmera presa no cara, assim, bem realista. E aí esse agente está investigando a cidade chinesa com roupa de proteção, quando ele é atacado por uma mulher. É uma chinesa, é uma chinesa, gente. Você não está entendendo. A mina ataca o cara. E aí ela ataca por quê? Porque ela está com fome? Porque ela é um zumbi? Não, porque ela quer chup-chup. Ela quer chup-chup. Ela está com fome de chup-chup. Ela está com fome. Eu não sabia dessa, dessa, dessa característica do ser vírus, que ele te deixa sedento. Então, é uma característica que a gente não sabia. Eu acho que é só lá da China que deve ter essas características, né? É, eu acho que... Tem certeza que também, a maior parte que consome isso aí é chinês, né? Não, pode ter certeza. Desculpa, mas chinês, meu, tem que ter umas bizarríssimas na China. Tem que ter uma olhada lá. Uhum. Tem que ter umas bizarríssimas. É fora de sério. Claro, velho. Os chineses estão produzindo. E os chineses estão produzindo em massa. Eu me lembro que eu acessava, né, esses websites super amigáveis, esses websites de pesquisa adulta, né? Meros... Eu sempre acessei por meros fatores educacionais. Claro. Eu não consumo esses produtos, nunca. É porque eu consumo um produto de furra. É diferente. Mas, realmente. Mas, realmente. Antes, mano, você não via coisa chinesa. Agora, a quantidade de coisa chinesa que tá aparecendo não é brincadeira. Esses caras tão começando a investir pesado nessa indústria. E aí, tipo, esse próprio casal explicou que, abre aspas, Eu acho que as pessoas estão atraídas pelos chup-chupes temáticos do C-Virus. Da mesma forma que as pessoas têm medo das suas próprias sombras e são apegadas a filmes de terror. Estamos todos procurando por coisas que nos façam nos sentir vivos. Caralho, mano. O cara deu uma de poeta aqui. Olha, Clarice Lispector aqui. Estamos procurando coisas que nos façam sentir vivos. Adoro procurar um corongão. Amo procurar aqui uma infecção, velho. Aqui, ó. O C-Virus é algo que traz medo e mistério. a praticamente todo mundo no mundo afora. Você precisa ser capaz de sentir algo. E qual a melhor forma de sentir algo do que a crise global que estamos agora? Meu amigo, esses caras sabem capitalizar em qualquer coisa. Se rolar uma explosão nuclear, os caras vão fazer um fallout ali e chup-chup. Os caras sabem, né, mano? Olha, mas nem tudo se resume à questão de fetiche. Alguns produtores... Aqui é fantástico. Essa matéria aqui que a gente achou é fantástica. Alguns produtores estão utilizando a plataforma como conscientização, meu amigo. Os caras querem passar a informação, querem deixar o público informado por meio do chup-chup. Agora, assim, eu não sei quanto é você, mas você é o cara que pula a historinha no chup-chup? Sou o cara que pula a historinha no chup-chup. Então, tá vendo como não funciona? Não é funcional, gente. Não dá pra utilizar porn pra tentar deixar a galera consciente, pra tentar, sei lá, salvar a girafa. Quando o cara começa a falar, meu, não há homem que não pule o vídeo. Não dá, não dá. Aí os caras que usam o... 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 o vídeo de chup-chup pra conscientizar a galera do Cervar, e se acha que for funcionar, a galera vai pular tudo. A galera só quer ver a ação. A galera quer ver as cenas, né, de... de... de chup-chup, literal. A não ser se o cara tiver na vibe ali de, hum, eu quero uma historinha ali, aí tudo bem, aí eu acho que até rola, mas é muito difícil isso acontecer. Eu nunca ouvi falar de... Não sou especialista no caso, mas eu acho que é muito difícil alguém ver a história no começo do tempo. Você já conheceu alguém que vira e fala, não, eu assisto a história do chup-chup, eu assisto toda a história de todo vídeo pornô que eu vejo. Eu nunca vi na minha vida alguém assim. Não, porque eu nunca cheguei pra um cara e falei assim, pô, mano, você assiste o pornô-zão desde o começo até o fim? Ah, pô, mas você nunca ouviu falar de alguém que fez isso? Porque eu nunca ouvi. Pra mim é um mito. Pra mim aquilo lá tá pra encher buraco a história do... dos porn. Não, mas realmente é pra encher buraco. Tipo, as histórias são muito simples, do roteiro é bem simples, mas acaba, tipo, sempre naquilo que a gente quer. É óbvio. Que é o que a gente tá procurando, né? Então, você não tá procurando pra assistir a versão original da Captain Marvel. Você tá querendo procurar a versão Captain Marvel, né, chup-chup. Já, e chup-chup. É pronta pro chup-chup. E, ó, esse caso de conscientização bizarra é o caso da atriz Little Squirtles e o seu parceiro Chase Pounder. Mano, pra quem entende inglês, esses nomes são fantásticos, né? Vocês nomes... A galera pergunta de Lion, White, Ace... Vocês não tão entendendo. A galera tem outro nível que é o Little Squirtles e Chase Pounder. Eles lançaram um vídeo, né, e na gravação aparece uma garota que ela está sedenta. Ela tá louca. Tá louca pra quê? Tá louca pra dar, né? E aí, o que acontece? O ator, ele é um herói. Ele banca um de Captain America e ele põe a mão assim pra frente e fala, Não! Espera! Não se mexa nem um centímetro. Você não ouviu falar do C-Virus? Olha que maneira incrível de começar o seu vídeo chup-chup adulto. Para a menina e fala, Não! Você não ouviu falar da infecção que está rolando. Que sexy, né? Que sexy! Como conscientizar a galera, né? Pare a sua mamata, pare a sua transa e bata um papo com o seu parceiro sobre infecção. Você já lavou a mão com álcool em gel hoje? Eu acho que ao invés de ajudar é meio bruxante, né? Ah, sério? Eu acho que é meio bruxante. Ah, really? Mano, e depois ele faz um aviso inspirado em instruções de segurança de avião. Tá ligado? O cara passa toda a situação caótica do vírus, entendeu? O importante. E ele fala, e ele fala o mais importante, é necessário usar a proteção na hora do chup-chup. Então assim, é tudo isso pra tentar passar a ideia de que tem que se conscientizar. Mas ó, não sei se você chegou a ver o vídeo. Eu cheguei a ver o vídeo. Felizmente, tive que ver o vídeo. E daí, a Lara pergunta para o cara, não é assim, então vamos ter que usar a camisinha porque eu não gosto de usar a camisinha. Ele fala, não, não iremos usar a camisinha. Que? Que? Aí ele chega perto dela, vai lá, bota a máscara nela, e começa a fazer o chup-chup. Só que isso é a porra da camisinha. Que é o mais incêndio. Ah, não! Eu não sabia dessa! É! Eu sou horny, too. Ok, mas eu não quero acidente, nós estamos usando proteção. Daddy, eu amo condoms. Eu não estou falando sobre condoms. Mano, peraí, eu só vi as partes do vídeo que os caras estão se beijando de máscara. Olha que fantástico, os caras se beijando de máscara, né? Os caras fazendo chup-chup de máscara. Eu não sei como que isso funciona, mas fazendo chup-chup de máscara é por causa da proteção. Aí você quer me dizer que todo esse papinho, todo esse enrolo pra falar sobre proteção, o cara não usou? Não. Ah, não, velho. Não usou. É que é o ápice. Parabéns. Parabéns, vocês estão certíssimos. Agora eu vou lá fechar essa porra desse vídeo. Não, o pior é que o cara ainda fala na entrevista, que ele deixou claro que a intenção era conscientizar a galera. Ele falou, né, sobre o fato deles estarem com máscara, mas ele acredita que abre aspas, eu acho que as pessoas estão procurando isso mais como bobeira. Creio que seja uma minoria que realmente curta esse tipo de conteúdo. Existem várias pessoas com fetiche em máscara, mas eu não acho que isso está relacionado ao C-Virus. Eu acho que é atrativo às pessoas porque pode dar uma leveza a um assunto sério. Então, vamos falar a realidade? Com tudo isso em mente, eu acho que é óbvio que a galera está pesquisando porque é a zoeira, porque é bobeira. Tipo, sei lá, mano, está rolando o surto aí. Vamos ver se tem alguma coisa tipo Resident Evil. Resident Evil está em alta, tá ligado? Eles tentam atirar para todo tipo de público, né? Tipo, vamos lá, Chico Munha. Os caras lá e começam a fazer uns pornazões. Uns pornazões de Chico Munha se rolar um outbreak, né? Sim. E é claro que a máscara, né? Eu acho que não... Tem gente que vai curtir máscaras, né? Mas essas máscaras médicas eu acho meio chato, meio bolazê, né? Então é o que ele falou. Eu acho que a galera não curte tanto máscara. É mais para entrar no personagem, para você entrar neste universo, né? Você está me dizendo então que você gosta de máscaras. Ah, mas tem máscaras interessantes, né? Tem máscaras interessantes. Galera aí que curte umas coisas mais pesadas sabe muito bem disso. Tem máscara de tudo, entendeu? Agora, a máscara do médico ali, do coronão, meu amigo, aquilo lá, o que aquilo vai fazer? Não te permite fazer nada. Pô, aquilo lá, você cria essa fantasia. Essa fantasia está chegando lá, na China, pegou o coronão e tal. Que delícia. Fica meio horne. E ainda é o que dá. Não tem que fazer um chup-chup nervoso, sei lá, com alguém que trabalha na área de saúde. Inclusive, falando dessa situação toda, com a cidade em quarentena, né? Tem muita gente presa na região de Wuhan. A galera está presa lá, está em quarentena total, está travado. Então você pode ter certeza, a galera está presa, a galera não tem nada para fazer, vai fazer o quê? Vai fazer um chup-chup ou vai fazer um toque-toque, meu bem, né? Então é bem provável que isso esteja talvez em alta na região de Wuhan. A galera esteja procurando isso. Tipo, porra, mano, estou aqui preso. Caraca, mano, a menininha lá da turma da noite, lá onde eu estudo também, hein? Porra, ela também está em quarentena, a gente podia se encontrar. Então, está entendendo? Eu acho que está rolando uma situação lá na região da China que os caras estão imaginando chup-chups. A gente está zoando, mas deve ser uma realidade lá na China. Eu não duvido, principalmente vindo da China. Gente, sério, a coisa que tem de chup-chup na China, meu, é umas bizarrinhas, cara, e é tipo fora do normal, velho. Então, assim, para eles eu acho que isso é uma coisa de leve, na real isso é uma coisa de leve, não é uma coisa pesada, é só mais uma coisa cômica. E eu acho que sim, a maior parte da população consome esse tipo de conteúdo lá. Sim, com certeza. Acho que nem tanto aqui, o pessoal está realmente preocupado, não vai ter tempo para esse tipo de coisa, né, meu? Pelo amor de Deus. Isso aqui é claramente uma piada, para mim é uma piada. Sei lá, eu não sei a quanto você, mas eu não consigo ficar horror vendo um negócio desse, Não, não é possível. É pela zoeira, o que eu falei, é pela zoeira. Mas o cara é esperto, o cara é esperto, acho que não está falando. Os caras dão tiro para tudo quanto é errado, meu, meu. Literalmente, tiro de tudo. E olha, é o que você falou, tem tanta coisa bizarra na China, sério, põe a Mônica Matos no chinelo, vocês não estão entendendo. Então assim, galera, fiquem de olho, entendeu? Porque provavelmente esse assunto vai ficar em trending nos próximos dias. E lembrando, se a gente conseguir colocar o termo pau genial em alta do P-Hub no Brasil, eu não duvido, entendeu, o que vai acontecer do C-Vírus ficar em alta por muito tempo, não. Mas olha, agora que vocês estão sentindo dessa notícia fantástica, maravilhosa, incrível, da capacidade humana de conscientizar a população, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham desse tema? O que vocês acham? Você vai consumir esse chup-chup do C-Vírus? Ou você acha que é só pela zoeira? Você já pesquisou? Sim? Ou claro, deixa eu subir nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Laia Waze, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.